Olá pessoal, eu sou a Mika, eu sou a Manges, vocês já estão vendo o que nós vamos fazer hoje. Estamos aí aproveitando a época junina e hoje a gente decidiu, opa, meu chapéu caiu, hoje a gente decidiu fazer um quentão, para esquentar os pés, porque está um fiozinho gostoso. Eu que vou fazer essa receita, porque a Manges não serve para fazer bebida, mas se você gosta de quentão, coloca aí como que é a receita do quentão na sua cidade, que é a receita que eu vou mostrar aqui, ela vai velho barreiro, casca da laranja, gengibre e carbo. Eu sei que em Curitiba eles fazem bem diferente, não é um quentão bom, é tipo um vinho quente misturado. E vinho quente não é bom? Mas aí não é quentão, eles chamam de quentão. Ah, tá. Cada coisa é uma coisa. Já deixa o like, viu? Compartilha esse vídeo de festa junina e se inscreve nesse canal. E bora tomar um quentão com a gente. Bora lá. Galera, ó, um litro de água a ponto da fervura, tá bom? Aí primeiro você sempre coloca as raspinhas de laranja, o gengibre, que daí varia da quantidade. Eu geralmente faço um pouco mais fraco quando eu tô com a mãe, porque a bicha é sensível. O homem pode pôr um quentão de gengibre pra fazer isso. Aí, ó, coloca o cravo. Ah, acho que pode se quiser pôr um pouco mais de gengibre, pode ir. Tá deixando, pôr gengibre, gostei. Ó, tem um cravinho. E, ó, pode deixar dar uma fervuradinha. E pra um litro, você coloca em torno de três a quatro colheres de açúcar cheias. Um, dois, três, quatro. A pinga é sempre por último, tá, pessoal? Que é isso aqui que vai dar o gosto pro quentão. Como a Mandias autorizou colocar mais gengibre, eu vou cortar mais um pedaço que eu tenho aqui. Peguei mais um pedacinho e eu vou dar uma cortadinha, tá, por aqui no meio. E eu amo gengibre. Um chazinho, chazinho de gengibre. E esse aqui vai ser com pinguinha. Ó, já tá começando aqui, ó, pegar o gostinho. E agora a gente vai vir com a pinga. Pra um litro, eu sempre coloco meio litro de pinga. Mas a bonita não aguenta, não. Então a gente vai pôr um quarto. Vai dar PT! Vai dar PT! Coloquei só um quarto. Lembrando que como ele é bem quente, o álcool evapora. Então, ele não deixa louco. Eu adiante o álcool pra bem baixo. Mexe bastante. Agora é tampar e deixar ferver. Aproximadamente, quando ele começar a ferver, deixa uns 5 minutinhos fervendo. E aí você pode ir experimentando e você vai dosando. Tem gente que gosta um pouquinho mais de açúcar. Tem gente que gosta com um pouquinho menos de açúcar. E também dá pra pôr um pouquinho mais de casca, né, da laranja. Eu gosto, confesso que eu gosto bem mais. Até uma laranja inteira. Só que eu tô fazendo bem pouquinho, né? Porque só tem 3 pessoas, né, aqui pra tomar. Então não dá pra fazer a quantidade que eu gosto de fazer. E beber. Mas é isso. Vamos aguardar e já já a gente vai tomar um óleo desse quentão. Será que vai dar boa? Conta aí na sua cidade como é que faz o quentão. Quem sabe a gente testa a sua receita. Que a gente gosta. Olha o sorriso no rosto da criança. Galera, eu sou muito tímica, então. Muito mesmo. Vamos experimentar. Ai, esse cheiro. Ficou muito do jeitinho que eu gosto. Sério. Eu ainda colocava mais pinga, mas... Ai, já dá pra dar uma esquentadinha boa. Pra você que é time quentão, já dá o like, compartilha, se inscreve. E bora aproveitar a festa junina, galera. Mesmo nessa quarentena, bora a gente curtir. Não vamos deixar esse vírus tirar a nossa alegria, não. Beijinho da Mika. Até o próximo vídeo. Beijinho da mãe. E aí, até o próximo vídeo.